O Tom Cruise numa rua de Nova York, na 5ª avenida. É o Times Square. Tudo vazio. Será que houve um ataque zombie? É o 28 dias depois, não é? Com a panela O.P. Cruz. O que é que há entre o Tom Cruise e as gajas? Ele é um imã para as gajas, só gajas. Ele é rico. Vanilla Sky. Neste filme ele é rico. Olá, Daniel. Olá, Paulo. Está tudo. Estou muito contente porque temos um convidado novo, exclusivo. Olá, Jorge de Silva. Tudo bem? Boas, Paulo. Está tudo. Como é que tu estás? Foi o Daniel que falou, não foi o Paulo, mas ok. Não, isto não correu bem. O Daniel tem problemas com o protagonismo. Bom, então estamos aqui todos reunidos uma vez mais para gravar um podcast dedicado ao filme de 2001 chamado Vanilla Sky. É verdade. São de baunilha. E foi uma escolha do nosso amigo Jorge de Silva. E quem é o Jorge de Silva? E quem é o Jorge de Silva? Nós os três já nos conhecemos, já de longa data. Jorgeito. Só trabalhámos juntos, caraças. De onde é que nós nos conhecemos? Conta lá. Jorgeito. Jorgeito. Há coisas que nunca mudam, não é? É verdade. Para mim gosta sempre o Jorgeito. Isso não o dignifica, caraças. É o Jorge, pá. O Jorge. Jorgeito. Jorgeito. Jorgeito Forever. Por acaso, também há Lilia Forever. Também é um grande filme. Qual foi porque fizeste mesmo? Como é que a gente se conhece? Eu lembro perfeitamente como é que a gente se conhece. Eu sou o Paulo. Foi no canal 6 da Pluricanal. Já lá vai um belo tempo. Eu acho que na altura tu já trabalhavas como freelancer para a SIC, se não me engano. Sim, mas não precisas agora estar a mencionar o meu currículo. Pronto. Nós já encontramos-nos todos no canal 6 da Pluricanal. E foi que nós acabámos por conhecer aqui o mega talento do One Man Show, que é o Jorge de Silva, um homem que era direcionado para o som, para a imagem, para a edição, para os after effects e tudo e mais alguma coisa. E para fazer decoração de interiores também. Exatamente. E revocar as paredes. Essa, sinceramente, era a minha melhor, era a minha mais-valia. Exatamente. E tu, de repente, deixas-nos e mudas-te para a Suíça. O que é que tu andas agora a fazer pela Suíça? Pá, como tu sabes, a vida estava difícil para toda a gente e o Jorge acabou por sentir... Depois de uma viagem atribulada para Londres, acabei depois, então, para vir para a Suíça. Porque eu ainda estive em Londres um tempito. Ah, é? Aquilo correu mal, fez um desvio? Pois. Correu mal porque, assim, Londres é uma cidade extremamente cara. E eu não ia bem preparado na altura. Então, dei de ideias. Foi um bocado na realidade. Eu saí de Londres a pedir esmola para voltar para o aeroporto. Isto é verídica. Mas eu digo-te já que é a história da minha vida. E como eu tenho família aqui na Suíça, acabei por aceitar a oportunidade de vir. Por que não? Embora não era o país mais indicado para uma pessoa que gosta de fotografia, cinema e artes visuais. Mas o engraçado é que, realmente, desde que eu cheguei, apesar do mercado ser pequeno, há muita gente, apesar de tudo, e é um grupo muito coeso. É bastante interessante. As pessoas são muito apaixonadas por aquilo que fazem. E há muitos portugueses por aí, não é? Há uma grande comunidade. Sim, mas, sinceramente, há uma grande comunidade portuguesa. Mas não é virada para as artes. Eu falo mesmo de suíços-suíços, geralmente de suíços-suíços. Há uma complicidade entre as pessoas das artes e uma entreajuda fantástica. E isso é uma coisa que, por exemplo, às vezes sentia falta em Portugal. Curiosamente. E, por exemplo, desde que cheguei aqui, tenho tido a sorte, porque eu também sou bastante social, como tu sabes, tenho... Sim, especialmente para as meninas. Também, também, também. Para as modelos, para as modelos e as atividades. Exatamente, o que se pareceu agora. Numa perspectiva artística, claro. Claro, exatamente, foi isso que eu quis dizer. Porquê é que tu escolheste o Vanilla Sky? Porquê é que eu escolhi o Vanilla Sky? Olha, esta é uma boa pergunta. É assim, mais de metade de meus colegas gostam de cinema, como eu, acham estranho eu meter este filme no meu top 10. É assim, não é que o filme mereça, como filme, estar num top 10 de melhores filmes de sempre. Não é o caso. Só que é um filme que eu tenho uma ligação muito especial. É um filme que me toca a nível sentimental. E, pronto, como tu me conheces, eu sou um bocado lá mechas às vezes, também. Ok, toca-te no teu ponto G, assim, não é, Filho? Basicamente. Exatamente. Epá, é um filme especial, é um filme mágico. O que é que as pessoas que não conhecem essa tua expressão vão pensar? Sim, é, o Jorge com o dedo furabolos escarafuncha o ponto G cinéfilo ao carregar no botão do play. Estou obrigado por tornares a expressão ainda mais gráfica, ok? É mais ou menos isso. E depois é aquela questão fatal, né, que é comparar a Vanilla Sky com outro filme que tu já sabes qual é. Mas pronto, Vanilla Sky é um filme que eu adoro e é um filme mágico, é um filme que me toca muito e é um filme que me desperta emoções. E o que é que o filme narra? Com spoiler ou sem spoiler? Sem spoiler. Não, com spoiler. Spoiler! Spoiler! Temos, epá, temos de ter em conta com o público... Tu não podes explicar este filme sem ser spoiler, cara. O filme já se criou em 2001, temos de ter em conta... Mas tu não precisas, tu precisas de ser spoiler para contar a premissa do filme? Não, não preciso, não preciso. Pois, não preciso. Vou contar a minha maneira. Como eu te estava a dizer, o filme é um filme que me toca bastante. E é um filme basicamente sobre amor e sonhos, essencialmente. Que são dois temas que te dizem muito. A julgar para as escolhas de filmes que fizeste connosco, certo? Qual? Espera lá, explica mais. Amor e sonho. Ah, estás a falar. Ah, mas isso não conta o cinema pornográfico que a gente fez juntos, pá. Não, não, pá. Ah, ok. Então estamos bem, então estamos bem. Mas é, são temas correntes nos filmes que tu gostas. Sim. Pá, a história é a história do David, é o David, que é um milionário, que tem uma empresa. E ele basicamente, o problema dele é que ele vive uma vida boring. Ele tem tudo. Ele é o típico playboy endinheirado. É um playboyzinho, sim. Tem tudo o que quer. Gajas, dinheiro, carros. Carros, exatamente. Festas, gente famosa à volta dele. E o que é que vai acontecer que altera completamente o dia-a-dia dele? Sem fazer, o que é que vai acontecer? Essencialmente foi, ele tinha uma amiga que era uma sex friend, que vocês sabem, no filme, tentando fazer um spoiler. Fuck buddy, fuck buddy. O que vem? Amiga colorida. Foi quando apareceu mais uma rapariga, que era especial e diferente. Que essa não era só sexo. Que era a pena o Lope Cruz fazia a personagem, a Sofia. E o que fez-me dar tudo foi ele ter-se inscrito numa empresa de sonhos. E mais eu não quero contar, lá está, para não fazer spoiling, não é? Se calhar não vale a pena, digo eu. Será que vale a pena? É um bocadinho a Total Recall, ao desafio total do Schwarzenegger, não é? Tem, tem um bocadinho. Só que este filme divide-se ao meio, não é? Há aqui o... Enquanto o Total Recall, tu questionas o filme quase todo na totalidade, aqui consegues dividir o filme ao meio e perceber-se que uma metade, se calhar, é mais consciente e a segunda metade talvez seja mais inconsciente. Exatamente. E isso para mim, e lá está, é um dos pontos porque eu adoro o Vanilla Sky. E vou-te ser sincero, eu já vi este filme mais de vinte e tal vezes. A sério? Ah pá, isso é quase tantas vezes como eu vi o Star Wars. E é muito... Pronto, e eu explico-te o porquê, porque é um filme que eu gosto tanto e tem tanta curiosidade para mim, tantos detalhes, que cada vez que eu conheço uma pessoa nova, um amigo meu que não o viu... É o filme da apresentação. Vocês têm que ver o Vanilla Sky. Tu, como não tens o filme do casamento, para mostrar aos amigos, tens o filme da Vanilla Sky. Toda a gente tem que gramar com o Vanilla Sky quando vai lá a casa. Pronto, é um bocado isso. E porquê que estou a dizer isto? Eu tenho a confessar que... Porque estes bocadinhos, este bocado que o Codinel está a falar, do filme ser um bocado dividido ao meio, tem um bocado a ver com isso. Há uma cena específica do filme, que há um som que faz a ativação do sonho. Portanto, sem fazer muito spoiler. E acreditas que eu vi o filme e só para ir à terceira ou quarta vez é que eu percebi isso. O som? Que era aquele momento certo. Ah, é? Eu acho que é... Eu tenho uma cena que reparei logo de início. Eu revi o filme. Eu já sabia aquilo que estava a iniciar um sonho. Eu não sabia qual era a cena perfeita do filme onde o sonho entrava. Sabes como é que eu identifico a entrada do sonho? É pelo céu. O céu. O céu fica... Lá está, em Vanilla Sky, precisamente. É engraçado que no filme A Origem, do Christopher Nolan, a estratégia é utilizada para... Do Christopher Nolan? Sim, o filme A Origem. Ah, da Origem. A Origem, já percebi. Também, a parte dos sonhos, para o espectador identificar a parte do sonho, é quando a personagem do DiCaprio não tem o anel de casamento, na mão. Quando ele tem o anel, é a realidade. Quando não tem o anel, é o sonho. Mas isso é uma teoria fan, é fan theory. Mas pronto. Acho que já foi corroborada pelo Nolan. Não tenho dúvidas. Ele próprio ia ir corroborar uma coisa dessas, estragava um bocado o encanto. Eu queria só aqui, eu na altura vi o filme no cinema e reviu-o agora mais recentemente. E eu acho que o filme, quanto a mim, peca só por um aspecto. É que ele é assumidamente um sonho, a grande parte do filme é assumidamente um sonho, e não deixa muito à imaginação e acaba por defraudar um bocado o espectador na medida em que tu não precisas de revisionar nem de revisitar o filme para conseguir encontrar pistas que te provem se é um sonho, se é ficção. Ou seja, o filme não é ambíguo em aspecto nenhum. O filme é bastante óbvio. Ao fim do primeiro visionamento, o filme torna-se bastante óbvio. Para mim. Epá, eu não... Tu és superdotado, com certeza, Daniel. Epá, eu não acho que seja assim tão óbvio quanto isso. Eu não concordo, lá está. Eu também não concordo. Mas eu também vi o filme... Assim, eu vi o filme em 2001. Fizemos as contas. Epá, estamos em 2015. Já lá vai um tempinho. Eu na altura não notei... Lá está. Não notei estes detalhes todos. E acho piada mesmo a sítios. Lá está. Tu percebes que é um sonho. Mas é sempre justiça coisas novas. Até se torna bastante evidente quando é que o sonho começa. Podia haver um bocadinho essa ambiguidade. Mas para mim... Mas olha, mas tu disseste que era o céu. E por acaso é o céu, mas não foi aí que o sonho começou. É quando ele se levanta do chão, depois da festa bêbada. Com a máscara, exatamente. Com a máscara, exatamente. E o céu está bastante colorido nessa altura. Eu gosto da forma como o Cruise aqui... Eu não estava habituado... O Cruise Control. Não estava habituado a vê-lo numa interpretação tão dramática. E ao nível que ele nos leva neste filme. Eu estava... Talvez no início da carreira dele houve alguns papéis com alguma carga dramática. Eu sou um foi inegável Tom Cruise, seja como for. Sim, sim. Há pessoas que o testam e gosto bastante. Ele tem... Ele escolhe muito bem os filmes dele. Sim, ele tem o Jerry Maguire, mas aquilo é mais uma comédia romântica. Tem uma questão de horror com o Jack Nicholson. Epá, mas este filme leva-o a um outro nível emocional que eu nunca o tinha visto antes. E é bom que gostes da cara dele, porque o filme abusa dos close-ups na tromba do gajo. Claro, claro. Mas eu acho que isso é só mais ainda para evidenciar a perda... É como lindo o lindo que ele é, lindíssimo. A perda dele depois... É basicamente lindo no fim do acidente. Exatamente. É para evidenciar o quanto que ele perdeu. Sim, exato. Sim, para valorizar a própria degradação da imagem. Mas é verdade que ele deu um bom... Ele fez bem a personagem. Mesmo que ele pactou a angústia, o desespero, a frustração de estar assim. Sem dúvida. Ele vai de 8 a 80. E eu acho que a questão de este tipo de personagens com dilemas físicos e que obrigam a uma readaptação já não eram propriamente novidade para ele. Se vocês se bem se lembram, em Nascida 4 de Julho, do Oliver Stone, ele interpretou um jovem soldado que regressa do Vietnam numa cadeira de rodas. E assistimos à sua penosa aprendizagem para lidar com esta nova condição. Que é um bocadinho aquilo que acontece aqui também no filme. Muito bem. Deixa-me só aqui lembrar um aspecto técnico no filme. E nós já falámos nisso quando estávamos a ver o trailer. As cenas das ruas do Times Square, completamente desertas, foram conseguidas graças a uma permissão sem precedentes para fechar os acessos durante um domingo. A única coisa que foi mexida em pós-produção foi tão somente um cartaz eleitoral do Bush, só para não datar o filme. Contudo, se revirem a cena frame a frame, vão conseguir ver pessoas dentro de alguns edifícios já assistir às filmagens. O Cameron Crowe, realizador, optou por deixar estar, já que é uma sequência de sonho. Exatamente. E faz algum sentido. Eu vi isso tudo no backstage. E por acaso achei piada que eles disseram mesmo que era uma coisa quase impossível de fazer, fechar o Times Square de uma maneira destas. E foi muito bem conseguido. E por acaso, acho que essa parte do Times Square está simplesmente genial a nível de visual e edição de vídeo. Está muito fixe. Está muito fixe. Vocês sabem quem é que pintou o quadro? O tal quadro de Vanilla Sky. Não me lembro o nome agora. Chama-se Cien a Argentuil e é de Claude Monet. Exatamente. É um dos quadros menos conhecidos do Monet, mas por isso, graças ao filme, ganhou alguma popularidade. Este filme, contudo, não é original. É um remake do sucesso... Pois é, pá, ainda não falámos nisso. É um remake do sucesso espanhol Abre-lhe os Orros, do Alejandro Amenabar. A Vanilla Sky tentou replicar o mesmo sucesso no mercado mais abrangente de língua inglesa. E, na minha opinião, julgo que o conseguiu. Jorgito, o que é que tu tens a dizer sobre o Abre-lhe os Orros? Imagino que o tenhas visto também, não é? Exatamente. Por acaso, lá está. Mais cedo ou mais tarde, tinha que acabar por falar do Abre-lhe os Orros. Como há pouco eu disse que, como mais de metade dos meus amigos acham estranho gostarem o Vanilla Sky, a outra metade, que lá está, que não compreendo, também diz exatamente o mesmo, que é porque é que rai tu gostas do Vanilla Sky e não gostas tanto do Abre-lhe os Orros, o original. É assim, eu adoro o Abre-lhe os Orros, apesar de tudo é o original. Acho que em termos de filme e de história, é um melhor filme, de forma geral, mas não me leva a sonhar da mesma maneira que lá do Vanilla Sky. Não sei porquê, eu vejo os dois e o Vanilla Sky para mim toca mais fundo. É mais sonhador, é mais... sinto mais... É mais light, é mais bem empacotado. O outro, se calhar, é um bocado mais dark. Lá está, tem um mundo mais dark. É mais europeu. Eu julgo que é mesmo isto, eu acho que tu estás a tocar no ponto fundamental, que é, independentemente do orçamento que separa ambos os filmes, eu acho que ambos são muito bons, com argumentos sólidos, interpretações bem conseguidas. Agora, o Abre-lhe os Orros tem um tom mais negro, mais sombrio e dramático. Já o Vanilla Sky tem uma carga melodramática mais ligeira e foi feito por um público mais abrangente. Sim, exatamente. Por acaso, eu acho que é um bom filme de gaja, que os gajos também vão ver na boa. Sim, sim, exatamente. A Penélope Cruz faz uma ponte de ligação entre os dois filmes. Isso é que eu não percebo. Já, mas é só por uma única coisa. Sendo que ela faz os dois, exatamente. É só por uma única coisa. É porque ela é a mesma atriz a interpretar a mesma personagem em ambos os filmes. Mas eu pergunto-me, o que é que motivou a Penélope, para além do facto de ganhar maior exposição no público americano, e com isso que se calhar conseguir mais trabalho, mas o que é que motiva uma atriz a fazer exatamente a mesma coisa? E tu estavas no mercado latino, tinhas a oportunidade de dar um salto para um mercado global, trabalhar com o Tom Cruise, com o Cameron Diaz e com o realizador de primeira linha. Não é motivação suficiente? É só o interesse. É dinheiro só. Não, eu não julgo que seja só o interesse. É popularidade. Estás a subir, estás a subir de liga. Paulo, tu queres um IMDB Bíblia Ambulante? Sim. Ela tinha já feito muita coisa na América, na altura. Não, tinha feito poucas coisas. Talhar não. Gostei dessa, do IMDB Ambulante. Oh pá, desculpa, mas eu cada vez falo do Paulo Fajardo, algum colega meu, inclusive aqui na Suíça, digo exatamente o mesmo. É, o IMDB Ambulante. Mas é uma boa descrição. É uma boa descrição. Paulo Fajardo é tipo, IMDB Ambulante, de filmes antes, tipo, 2000, para baixo. Ih pá, sou mesmo retro. Velho, velho, velho. O gajo sabe tudo. Retro. Sabem que dia é que o ator nasceu, o realizador, o que é que ele fez, o que é que ele gosta de comer. E de cora. Rico, bota. E na por cima de cora. O Sabato Júnior. O António é Sabato Júnior. É um ator. Isto às vezes para mim torna-se acertador. É um ator barra modelo. Um dos motivos também, além da história, é que lá está, visualmente, e agora, este aspecto, se calhar vocês vão concordar comigo, o Vanilla Sky é muito mais, a nível visual, do que é o Abra Rosa. Ah sim, mas estamos a falar... São escalas de orçamentos completamente diferentes. São escalas de orçamentos completamente diferentes. Depois é tipo, Banda Sonora, Sigur Rós, Radiohead, Nancy Wilson, que por acaso é ex-mulher do Cameron Crowe, e ela fez uma música que é Elevator Song. É pá, sou sincero, só ouvir aquela música, é tão simples, eu arrepio. Ficas com o pé de galinha. Nem vou comentar, porque eu tenho na Banda Sonora, depois tenho os scores. É uma Banda Sonora muito hipster. E de forma ilegal, tive que buscar o resto, porque não existe. Tive que andar à procura das músicas, uma a uma, para ter tipo 50, 50 músicas quase. Mas todos os filmes do Cameron Crowe... A música desempenha um papel muito... Tem uma Banda Sonora muito bem trabalhada, sim. Vou fazer aqui uma brincadeira que uma vez fizemos com filmes de tubarões. Desta vez vamos fazer com filmes que são, cuja temática roda um bocadinho à volta da noção de consciência e consciência. Se nós já vimos ou não. Se é bom ou mau, ou se nunca viram. Eu vou dizer os títulos, vocês dizem bom ou mau ou nunca vi muito rapidamente. Vou ganhar uma vergonha. Ou vocês não digam muita coisa antes de tipo 1985. Eles são filmes bastante conhecidos, a grande parte. Então vá, The Jacket. Nunca ouvi falar, não sei o que. Nunca ouvi falar. É um com aquele ator narigudo, pá. Mas olha, se nunca ouviram falar, passa à frente. Jacob's Leather. Ah, sim, muito bom. Com o Macaulay Culkin e o Tim Robbins. Sim, sim. É, por acaso, é com o Macaulay Culkin, né? Sim, sim. Eu já ouvi falar, não sei se já ouviu, sinceramente. Maquinista. Muito bom. Esse já vi, já vi muito bom. Produção espanhola, para quem não sabe. Shutter Island. Já vi, adorei. Ainda não consegui ver do Scorsese. Para mim, dizem que é dos melhores dele. É só dizer bom ou mal, amigos. Ainda não vi, não vi, infelizmente. Tu não viste o Shutter Island? Ainda não, mas também acho inacreditável. Já o tentei ver, já o tentei ver, mas estava danificado. Ó, Paulo, sabes porquê, Paulo? Tu concentras-te muito no Macaulay, meu, tens que saber filmes Scorsese. E no Rick Botta e no Alfredo Diung. Já comecei a abrir mais o meu mercado. Não se preocupe. Décimo terceiro andar. Não, ainda não vi. Mulholland Drive. Epá, estranho. Estranho. David Lynch. Nem mau nem bom, estranho. Identity. O Identity. É aquele que é passado num motel. Esse é fixe. Um grupo de pessoas passadas num motel. É um filme porreirinho. É um bom filme do domingo. Epá, olha, coisa, whatever. Feiticeiro de Oz. O original é excelente, é dos melhores jamais feitos até hoje. Qual é o título com o pleco de nome? Feiticeiro de Oz. O original, o primeiro. Está bem. Feiticeiro de Oz. Sim, sim. Ah, o original é muito bom, claro. Donnie Darko. Muito bom, muito bom. Adorei, adorei, claro. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Vocês sabem quem é a produtora da Donnie Darko? Não. Não sabem? Não. É Flower, eu não me quero enganar, acho que é Flower Films que se chama e é Drew Barrymore que é a dona. Ah, é capaz. Pois é, ela andou numa fase disso. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Sim, epá, um Jim Carrey muito alternativo. Esse é genial, eu por acaso gosto muito do realizador. Black Swan. Epá, está no meio termo. Médio, pronto. Sim, tanto gostei como não gostei. Aprenda-se a sucinto. Ah, ok. Qual é o título? Black Swan, Black Swan. Ah, Black Swan. Do Aronofsky. Epá, eu costumo, exatamente, eu costumo gostar muito do filme do Aronofsky mas sinceramente ele tem-me deslido um bocado. Ok. Não se perca, tem que ser mais rápido. Source Code. É um bom filme, mas pronto. Source Code. Não vi, não vi. Source Code com o Jake Ilanau. Não vi, mas quero ver. Vi, achei piada. É um bocado comercial demais, mas é um bom filme. The Adjustment Bureau. Ah, com o Matt Damon? Sim. Sim, é muito bom. Gostei bastante. Foi uma surpresa para mim. É um filme bom. Fight Club. Oh, genial. Excelente. Falaste do Fight Club? Sim, Fight Club. Muito bom. Se falássemos dos melhores filmes sempre. Ok, ok. E para terminar, um filme recente, uma adaptação do romance. Olha, peraí, só vou interromper, Fight Club. Vocês estão a ver a série Mr. Robert? Robert? Não. Não, Robert. Mr. Robert. O Sr. Robô. Ah, isso começou agora há pouco tempo. Começou há pouco tempo, é escrito pela mesma pessoa que escreveu o Fight Club. Sim. Eu recomendo vivamente, porque a ideia, o conceito é um bocado parecido. Dizem, há muita malta a comentar, os críticos dizem que é quase uma sequela ao Fight Club, mas com um hacker. porque é a ideia de uma pessoa que sofre um bocado de depressiva. Era dupla personalidade, não era de qualquer. Esquizofrenia. Esquizofrenia, pronto. E é um bocado a mesma onda. Ok, para terminar, a adaptação de um romance de um escritor chamado José Saramago, não sei se conhecem, Enemy, com o Jake Ilanau também. Não vi. Quem é o José Saramago? Estou a usar. Estou a usar. Não viram o Enemy? Não, não vi. Eu vi e acho que está bastante interessante o filme. Eu não sei se vocês sabem, mas quem lucrou à força toda com o Vanilla Sky foi Tom Cruise. Não só no Box Office, mas por também levou de bónus a Penélope Cruz. No bolso. Ah, verdade. Porque ela é pequenininha. Pois é, pois é. Vocês não se lembram da fase Penélope Cruz do Tom Cruise? Se calhar. Ele anda a lucrar mais agora. Ele anda a lucrar agora também porque há poucas semanas saiu o Blu-ray, finalmente o Blu-ray do Vanilla Sky, uma das edições mais esperadas que faltava no catálogo Blu-ray que existia por aí. Tardio, mas chegou. Já pedia isto há não sei quanto tempo. E já foste comprar? Já foste comprar? Não, eu acho que ainda não há na Europa, pelo menos que eu saiba. Eu acho só assim nos Estados Unidos. O Cameron Crowe tinha uma boa relação de trabalho com o Cruise, pois já ambos haviam trabalhado. Daniel, what? Cruise. What works for you? Também diz Jorange Juiz. Daniel, eu pronuncio como suar melhor. Depende, se for aqui na ciência se calabar por aí. Jus d'orange. Jus d'orange, jus d'orange. Estava eu a dizer... Estava no processo a Paulinho. Isto agora... Mas não, estás te irritar. Isto agora... Eu não estou irritado. Isto agora é aquela conversa à Pulp Fiction do Big Mac e le Big Mac. É a conversa... É a velha conversa do Big Mac. Exatamente. Meus amigos... E se dá surjeto ou não, a gajo. Olha, mas olha, se é para falar Fight Club tem que ser um quarter pound, pá. Ah, exatamente, exatamente. É mesmo isso. É mesmo isso. A conversa é precisamente isso. Estás no ponto, Jorjito. A única coisa que eu queria dizer é que... A única? Já estás para dizer coisas? Porra, vocês não me deixaram acabar a ideia? Parques de falar. Eu quero completar aqui uma única frase. Cospe, deita isso cá para fora, homem. O Cameron Crowe e o Cruz já tinham trabalhado juntos. Tinha uma boa química de trabalho. Não sabes? Tinham, porque já tinham feito o Jerry Maguire antes deste filme. Jorjito, foi um prazer ter estado contigo mesmo que a 3 mil quilómetros de distância. 2 mil, 2 mil. Mas pronto, estás a explicar um bocado. Eu estava aqui a contar com agidas e vindas que já tentámos gravar este podcast e não conseguimos das outras vezes. Contamos com esses quilómetros. Era tipo, íamos em direção a ele e ele dizia não vai dar, mas voltávamos para trás. Exatamente. Mas pronto. Fiquem para próximos podcasts. O Jorjito vai voltar. Prometo. Com mais filmes, fuck it up. Prometo, prometo, prometo. Sonhos curiosos. É muito interessante, pá. Isto custa um bocado ao início. Terry Gilliam, sem Terry Gilliam. Fiches da rola. Ok, rapaziada. Adeus e até à próxima. Olha, Living and Loading Las Vegas era a melhor opção para ser um desfuckedado. Opa, pronto, está bem. Sem um jornalista que nunca vi. Pronto. Com grande Johnny Depp. Então, vai ver. Mas também mexe com o mundo de fantasia e não sei o quê. Vai ver. Vai ver. Gonzo. Gonzo Forever. Gonzo Forever. Gonzo Forever, meus amigos. Gonzo Forever. Opa, vocês também nunca viram o Black Swan. Tchau. É o Black Swan. É tudo mais. É tudo mais. É a próxima. É. Legenda por Sônia Ruberti